Olá, como vamos? Sejam bem-vindos à nossa aula de gramática. Vamos lá para os conteúdos. Formação de palavras, decomposição e composição das palavras. Vamos lá? Olha, então, formação das palavras. No português, os principais processos para formar palavras novas são dois. Derivação e composição. Derivação e composição. Radical é o elemento significativo e imutável da palavra. Radical é o elemento significativo e imutável da palavra. Vamos seguir? Derivação. Derivação. Neste processo, uma nova palavra é formada. Derivada. O que quer dizer derivada? A partir de outra já existente, que é primitiva. Por exemplo, vamos achar. Existem cinco tipos de derivação. O que é derivação, gente? Olha, presta atenção. Neste processo, uma nova palavra é formada. Derivada a partir de outra já existente, que é primitiva. Tem uma palavra que é primitiva e depois deriva, que vem da palavra primitiva. Existem cinco tipos de derivação. Nós estudamos o que é primitiva e derivada. Por exemplo, leite é primitivo, derivado de leiteira. Não é mesmo? Então, vamos lá. Existem cinco tipos de derivação. Por fixação. Por sufixação. Quando se acrescenta um sufixo, uma terminação ao radical. Por sufixação. Quando se acrescenta um sufixo, que é uma terminação ao radical. Vamos aqui, por exemplo. Pega aqui o mouse. Gastrite. Apedicite. Apaixonite. Gastrite. Apedicite. O mouse está brincando aqui. Gastrite, apedicite, paixonite. Então, está derivando de outra palavra. Está derivando da palavra primitiva. Está certo? Por prefixação. Prefixação. Quando acrescentamos um prefixo à frente do radical. Por prefixação. Quando acrescentamos um prefixo à frente do radical. Por exemplo. Pré. História. Desligar. Capaz. Incapaz. Então, essa história. História. Ligar. Incapaz. Então, os prefixação. Pré. História. Desligar. Incapaz. Por derivação parasitética. Paracitética. Quando. Por derivação. Paracitética. Quando se acrescenta ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo à palavra. Por exemplo. O nome. A palavra é paixão. Paixão. Vergonha. E pressa. Então, a parasitética é quando apresenta um antes e depois. Ó. Certo? Então, fica apaixonado, envergonhado, apressar. Tá certo? Cada um tem o seu objetivo, a sua função. Por derivação prexal ou sufixal. Tá? Prexal ou sufixal. Esta ocorre simultaneamente com acréscimos independentes de sufixo e prefixo. Há uma palavra primitiva já existente. Por exemplo, ó. Primitivo. É porque é a primeira. Ó. Leal. Feliz. Né? Leal e feliz. Aí, um ocorre antes, né? Do sufixo e o prefixo. Fica deslealdade. Infelizmente. Tá? Isso aqui é a derivação prexal e sufixal. Certo? Deslealdade e infelizmente, né? Infelizmente. De palavras já existentes que é leal e feliz. Tá bom? Então, por derivação regressiva, quando um verbo torna-se um nome ao ser reduzido em terminações a, é. Tá bom? Ou, por exemplo, vamos lá. Por derivação regressiva, quando um verbo torna-se um nome ao ser reduzido pelas palavras a, é. Tá bom? Por exemplo, ajudar. Né? Ó. Ajudar. Aí, ajuda. Chorar. Choro. Combater. Combate. Tá bom? Palavras que, na conjugação verbal, temos que mudar o sufixo. Certo? Vamos seguindo. Composição. Composição é a associação de duas ou mais palavras ou dois ou mais radicais para a formação de uma nova palavra. A composição pode acontecer por justaposição quando duas ou mais palavras ou radicais se unem sem alterar o radical. Por exemplo, televisão, cor de rosa, dona de casa. Palavras formadas por justaposição podem não se unir com if. Por exemplo, televisão, cor de rosa tem o if, mas dona de casa não precisa ser. Palavras formadas por justaposição podem se unir com if ou não. Aqui tem que ter if, aqui já não precisa. Tá certo? Com aglutinação. São várias palavras, né, gente? A nossa língua portuguesa, ela é muito bonita. Quando a pessoa fala o português correto, a ave maria é a língua mais bonita que existe. Mas tem muitas, né, ó, por aglutinação. Tem muitas regras, viu? Então é só prestar atenção que, ó, por aglutinação. Quando duas ou mais palavras ou radicais se unem, mais um deles perde seus elementos fonéticos, tá? Por exemplo, os pernilongos, ó, perna mais longo. Boca e aberto, boca mais aberto, né? O seu fonema aqui, que fonema é a pronúncia, né, ó, pernilongo. Perdeu o sufixo, o fonético, né, o fonema. Pernilongo ficou o quê? Perna mais longa. Mudou o fonema, o modo, a expressão, né, de falar, ó, pernilongo, perna mais longo. Boca e aberto, ó, ficou boca aberto. Fonema é a fala, né, como nós falamos, tá certo? Aí mudou, pernilongo pra pernalonga muda, né? A pronúncia, boca e aberto, para boca aberta, a pronúncia muda, tá certo? Não se quer dizer isso aqui, mas um deles perde um de seus elementos fonéticos, que é o fonema, tá? A pronúncia que nós pronunciamos, que muda, tá bom? Então, vocês vão fazer atividade do livro, páginas 10, 11, 12 e 13. Tá tudo explicadinho, a gente fez um resumo, mas tá tudo explicadinho também, né, no que nós acabamos de estudar juntos, no livro, tá bom? E beijos, tá? Até a próxima, como a tia fala, tá? A tia tá esperando. Tchau! Beijo!